Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Horas depois de o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciar que o órgão liberaria transações pelo WhatsApp, o Banco Central autorizou oficialmente as transferências bancárias pelo aplicativo. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, dia 30, pela Autoridade Monetária. A empresa Facebook Pagamentos do Brasil, a dona do WhatsApp, foi aprovada como iniciador de transações. As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois arranjos de pagamento, transferências, barra depósito e operações pré-pagas em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde. As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Transações com o exterior estão vetadas. Os pagamentos de compra por meio das plataformas Facebook Pay, que haviam sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e não foram incluídos na autorização. Em nota, o Banco Central informou que autorizações poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. As transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas de transação. Em junho do ano passado, o Banco Central surpreendeu o teste que o Facebook tinha começado a fazer no Brasil. Em parceria com as operadoras Visa e Mastercard, pessoas físicas e empresas poderiam usar a função para pagamento dentro do aplicativo para transferirem dinheiro e fazerem pagamentos dentro do país e em reais. O Banco Central, na época, interrompeu o serviço para verificar os riscos da nova tecnologia. O Banco Central, na época, interrompeu o serviço da tecnologia.